E aqui na Expo Inter tem muitas provas. Uma delas que é bem interessante, que a gente vai contar pra vocês agora, é a moto versus cavalo. Isso, Rafael, como é que é? Explica pra gente como é que é essa prova. Ah, é bem legal. Vai ter um circuito que passa a moto, outro circuito que passa o cavalo. É uma prova em espelho, é igual, tanto pra um piloto quanto pro cavaleiro. O cavalo vai em linha reta, volta nas balizas, vai nas balizas e vem em linha reta. A mesma coisa faz a moto. E a competição promete. Olha aqui, a plateia tá lotada. Vamos ver pra quem que o pessoal tá torcendo, quem que vocês acham que vai ganhar. Quem que vocês acham que vai ganhar? O cavalo ou os motoqueiros? Eu acho que é os cavalos. Os cavalos, os cavalos. Cavalo melhor. 10 cavalos e 4 pilotos participaram da competição. A disputa foi acirrada. Mas, mais uma vez, os cavalos levaram a melhor e venceram de 10 a 9. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto